Olá, meus amigos e minhas amigas internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. Hoje eu quero falar para vocês sobre as festas juninas. A gente sabe que estamos vivendo um período junino em que se comemora o São João, com farró, com pamonha, canjica, milho assado e demais comidas típicas. E, claro, levando essa alegria, essa animação para o nosso povo. Como pré-candidato a vereador, eu gostaria de falar sobre esta questão das festas juninas do nosso bairro, dos nossos bairros, do bairro Pedro Salustino, do bairro Monte Santo, Senecista, São José, JK, do bairro Limeira, do centro da cidade. Então, como pré-candidato a vereador, eu gostaria de enviar um projeto, se eu for eleito, para a Câmara Municipal, solicitando ao executivo, ao próximo gestor, que recupere, resgate as festas juninas dos nossos bairros. O que a gente vê é uma improvisação, muitas e muitas vezes organizadas de última hora, sem ter aquela estrutura que a gestão deveria fazer. Aquela estrutura do jeito que o nosso povo gosta e, principalmente, com as atrações de nossa cidade. Nós temos aqui forrozeiros, temos profissionais que, com certeza, darão conta do recado nas nossas festas juninas dos nossos bairros, além dos nossos distritos de Santa Luzia do Ceridó, Serra dos Brandões e Zona Rural. A gente sabe que existe o forró da queixaba, que já é tradição, de quase 20 anos, mas poderemos escolher outra comunidade rural para fazermos mais uma festa na zona rural, além do forró da queixaba. Para isso, é necessário que tudo seja amparado por lei. Então, esse é o meu projeto. Como pré-candidato a vereador, se for eleito, mandarei para a Câmara Municipal, que, se aprovado, resgatará de vez todas as festas juninas dos nossos bairros. E também resgatar a festa da carne de sol, que é uma festa tradicional, até porque Picuí se intitula como a cidade mundial da carne de sol. Então, a gente tem que recuperar também a carne de sol. A gente incluirá tudo isso num projeto e mandaremos para a Câmara Municipal, se formos eleitos justamente para fazer isso, resgatar as festas de tradições da nossa cidade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.